Não fazendo aqui a função de, porque não devia ser a minha, do velho, a verdade é que a rádio não acabou com a televisão. A televisão não acabou com o cinema. Mesmo a imprensa, os jornais, não acabaram com os livros. Houve um ponto que isso dizia que ia acontecer. E o Gutenberg não fez nenhum pecado quando inventou a imprensa. Bom, o que é que eu quero tentar fazer com esta escala? Os mídia não têm a tendência para desaparecer, têm a tendência para solidificar uma parte do seu aspecto que não sabiam se calhar de que existia. Eu acho que um constante exemplo é a rádio, principalmente em Portugal. Tu tens um fenómeno radiofónico em Portugal, de grande escala, a nível português, é só, é comparado com o nível mundial. De duas rádios, principalmente, a RFM e a comercial. Com os programas da manhã, é serem, a terem uma audiência, um share of voice, uma penetração e uma influência sobre uma grande massa consumidora. Incrível. E com consequência digital. Portanto, aí está um meio que soube perceber qual é que era o seu ponto máximo de acesso ao público e como é que conseguia fazer com que esse ponto de acesso fosse profundamente influente para poder fazer parte das vidas daquelas pessoas, para ter uma carga emocional importante na vida das pessoas que ouvem a rádio e conseguir fazer a continuidade dessa relação no digital. Ou seja, conseguiam não utilizar uma coisa que supostamente os ia pôr em causa e vão desaparecer e não vale a pena, porque toda a gente vai ter um leitor de CDs no carro e num leitor de CDs podiam pôr não sei quanto de MP3 e, portanto, ninguém vale a pena ouvir rádio. Mentira, as pessoas continuaram a ouvir rádio. A rádio percebeu qual é que era o seu papel. Ok, já não é tão difusora de gosto e de música, é difusora de outras coisas, de conversa, de companhia, de um certo toque de manhã, se lhe há falta noutros meios. Os programas da manhã e os programas de continuidade a fazerem essa função. E as rádios da antena nacional que fazem essa função são fenómenos de penetração e de influência digital incríveis. Em Portugal temos dois grandes exemplos. A televisão. A televisão está neste momento a se fazer uma transformação fantástica. Porque está, ao mesmo tempo que está a perder a solidificação de ser o criador do assunto, no que respeita, principalmente à parte do entretenimento, não deixa de ser o solidificante e o distribuidor do assunto, que muitas vezes é pegado das próprias redes sociais. E o transforma em algo que pode ir para uma camada superior, ainda menos profunda, mas mais abrangente em termos de audiência. Ou seja, temos um fenómeno muito engraçado que está a acontecer agora. O Conan Osiris. O Conan Osiris já é tema da malta um bocadinho mais melómena e atenta à música, mais uma vez aproveitando o cenário em que estamos a fazer isto. Eu lembro que o meu primeiro post sobre o Conan Osiris, e que, by the way, a opinião era eu não perceber este gajo, a FTP é um ano e meio, coisa qualquer. O pessoal que gostava de música um bocadinho mais alternativa, independente e não sei o quê, já tínhamos levado com o fenómeno, com o Eu Adoro Boulos, que é o primeiro disco, aliás. E, portanto, esta celeuma toda para nós já tinha existido. Esta discussão já acabou. Gosta ou não se gosta, o tipo é importante, gera uma conversa, mais vale ele existir do que não existir. Ou seja, as conclusões de que Portugal vai chegar agora, uma parte pequena já tinha chegado antes. Mas, repara, foi preciso ali para uma coisa chamada o Festival da Canção, para conseguir tornar-se, de facto, um tema de conversa nacional. Portanto, o digital é ótimo a criar comunidades, e pode criar alguns fenómenos transversais, que conseguem chegar a toda a gente. Usar-se bucket challenges, as coisas virais e coisas deste género. Mas a televisão ainda é o momento de glorificação e de solidificação de um fenómeno para se tornar como um tema de conversa nacional ou transnacional. Ainda é. Ainda é. É o momento em que tu consegues fazer a paridade, pelo menos no tema, não no objeto e não na forma, mas pelo menos no tema, para um determinado assunto que deveria ser discutido pela avó e pelo neto. Provavelmente o neto vai dizer avó não percebes nada ou quando é um aziris é espetacular, e a avó vai dizer que não percebe, porque é que o rapaz está com o colher na cara. Mas a conversa vai lá parar por causa disso. E não iria parar de outra forma. Porque o digital, exatamente por ser uma coisa, como o nome desta série que tu criaste indica, que é muito individual, é quanto como eu quiser. Isso faz com que o fenómeno, o meu feed, seja do YouTube, seja do Facebook, seja do Twitter, seja do que for, é o meu feed. Sim, depois podemos discutir qual é que é o direito e a forma com que os controladores desse feed tenham de poder alterar para poder atingir com marcas, produtos e notícias, que é o outro tema. Mas continua ainda assim sendo individualizado, continua a ser o teu, foi feito para ti, para o teu gosto, pela maneira como tu consomes. A televisão não, é macro, é one size fits all, independentemente do horário, podes mudar aquilo que tu vês. Hoje em dia, com o replay TV e tudo mais, tens alguma elasticidade sobre a impermeabilidade do teu gosto em relação à forma como consomemos as coisas, mas continua a ser o ponto reinante. É o que eu estou a dizer? Tipo, a escandaleira de uma notícia, de uma falcatrua num banco, só se torna a escandaleira de uma falcatrua num banco quando passa a reportagem na televisão. Só é solidificado ali, para se tornar tema nacional. E portanto, eu acho que essa importância, e isso é muito importante, é importante e é também de uma responsabilidade muito grande. e eu acho que o que se está a passar é que, por causa da luta das audiências e de estarem a perder o seu rumo, está-se a perder a responsabilidade desse elo reinante.